É por conta da vitamina C. A vitamina C, vindo da laranja, do limão, ela melhora a biodisponibilidade desse ferro. Porque, na verdade, o ferro que a gente tem nos grãos, nas leguminosas como um todo, é o que a gente chama de ferro não é. Então, ele precisa passar por um processo químico para ele ser absorvido da melhor forma. Então, consequentemente, a gente vai lá e coloca uma vitamina C. Essa vitamina C pode ser, ah, eu temperei uma salada com limão, eu coloquei a laranja da feijoada. Mas, assim, também saem daquela ideia que só cítrico tem vitamina C. Eu tenho uma das melhores fontes de vitamina C, por exemplo, é goiaba. Eu tenho um grande percentual de vitamina C dentro de uma goiaba. O manga tem vitamina C, o kiwi tem vitamina C, o morango tem vitamina C. Então, ele tem aí uma quantidade grande de frutas com presença de vitamina C. E os próprios vegetais mesmo, por exemplo, o brócolis, tem um bom peito de vitamina C. Então, a gente não precisa também ficar só apegado ali a... Tem que ter o limão, tem que ter o laranja, não. Tem que ter uma série de outros alimentos que eles têm que comer tudo para nascer.